Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à corsa da manhã. Nós estávamos numa reflexão a respeito dos desafios da nossa fé, porque falamos a respeito deles e depois começamos a falar a respeito de como podemos viver as promessas de Deus para a nossa vida. E agora eu quero falar sobre o Deus de alianças. É por meio da aliança que Deus fez conosco, que nós fizemos com ele por meio de Jesus, que nós podemos crer nas promessas, nas presentes e também nas vindouras. Então, como diz a palavra de Deus lá em Hebreus 4, 16, que nós podemos entrar com confiança diante do trono da graça de Deus. Então, compreender as alianças, ela tem uma dimensão completamente nova para nós, em nosso relacionamento com o Senhor. Como nós podemos entender que somos aliançados com o Senhor? E que, por isso, o nosso relacionamento, ele deve ser um relacionamento também de aliança, de compromisso com aquele que nós nos aliançamos. Com certeza, aprendendo a respeito das alianças, você jamais voltará a ser o mesmo. Minha oração é que você tenha um novo vislumbre do amor que motivou Deus a fazer uma aliança com você. E que possamos ver claramente tudo o que é nosso como resultado dessa aliança que nós temos com Deus. Então, durante 400 anos, Deus se mantivera silencioso. Israel tinha apenas a promessa do Messias para apegar-se. As palavras finais tinham sido as do profeta Jeremias, Malaquias. E diz assim em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o anjo, o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor. A quem vós buscai? O anjo do conserto. A quem vós desejais? Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Então, nós temos a promessa de uma nova aliança. E esta promessa dessa nova aliança veio por meio do profeta Jeremias. Deus foi confirmando e ampliando ela por meio de Ezequiel e também de Malaquias. Finalmente, ele registrou a sua última maravilhosa promessa, a vinda do mensageiro da aliança. Esse mensageiro, que está descrito aqui no livro de Malaquias, Ele viria para instalar uma aliança que mudaria literalmente o coração dos homens, tanto dos judeus como dos gentios. A lei que fora escrita por Moisés em tábuas de pedra seria agora, então, escrita nas tábuas de carne do coração humano. Jeremias 31, 33, nos fala disso. E diz assim, Mas este é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, declara Iavé. Porei a minha lei dentro deles, e sobre o coração deles a escreverei, e eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. A antiga aliança da qual os homens continuamente se desviavam seria agora substituída por uma que os faria temer a Deus de modo a não mais se afastarem dele, como diz Jeremias 31, 3 e 4. E Iavé apareceu para mim de longe, dizendo-me, Com amor eterno eu te amei. Portanto, tenho prolongado para ti a misericórdia. Outra vez eu te edificarei e serás reedificada. Ó Virgem de Israel, Voltarás a ser ataviada com roupa elegante, E sairás à reunião dos que se regozijam. Ele seria o seu Deus, E eles o seu povo para sempre. E ele colocaria neles o seu espírito, e os faria, então, andar em seus estatutos e guardar os seus mandamentos, como nos diz Ezequiel 36, de 26 a 28. Ezequiel capítulo 36, versículos de 26 a 28, diz assim, E eu vos darei um coração novo, E porei um espírito novo dentro de vocês, E tirarei de vossa carne o coração de pedra, E vos porei um coração de carne, Porei o meu espírito dentro de vós, E farei que andem segundo os meus mandamentos, Guardareis as minhas ordenanças, E as cumprireis, E habitarão na terra que dera a vossos pais, E vós sereis o meu povo, E eu serei o vosso Deus. Eis que ali estava agora Jesus. Era noite de Páscoa. E Jesus, então, tomou o pão, e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, e disse, Tomai e comei isto. É o meu corpo. E tomando o cálice, E dando graças de eu lhes, Dizendo, Bebei dele todo, Porque isto é o meu sangue, O sangue do Novo Testamento, Que é derramado por muitos Para a remissão dos pecados. Mateus 26, 26 a 28. Então, lembraram-se eles daquele dia. Daquele dia na sinagoga de Cafarnaum, Quando tantos discípulos se afastaram dele. Eles não queriam participar de uma aliança Com aquele Jesus da Galiléia. Mal podiam imaginar Que ele era, sim, Um mensageiro da aliança de Malaquias. É duro esse discurso. Quem pode ouvir? Disseram eles, lá em João 6, 60. Resmungaram e saíram, então, Da sinagoga de Cafarnaum. Jesus, o pão da vida, o pão do céu, Coma sua carne, Beba o seu sangue, Comparando ao maná de Deus, Coma e não morra. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Era difícil demais, portanto. Então, muitos dos seus discípulos Tornaram-se para trás E não andavam mais com ele. João 6, 66. Será que não entenderam que Jesus os chamava A uma relação de aliança com ele? Com toda probabilidade compreenderam, Pois ele falava em termos de aliança. Mas comer a sua carne? Não conseguiam assimilar isso de qualquer forma. Entrar em aliança com aquele homem Que era olhado com ceticismo Pelos líderes religiosos Seria pagar um preço demasiado alto. O compromisso total com aquele homem Era algo excessivo, Pois ainda não tinham certeza de quem ele era. E se não fosse quem dizia que era? Operar milagres, Multiplicar pães e peixes era bom. Seguir Jesus dessa forma era gratificante, Mas não estavam prontos Para o compromisso exigente da aliança. Assim como muitos que se dizem cristãos Ainda não estão dispostos A assumir este compromisso de aliança. Fico pensando Em quantos de nós Estão prontos para ele? Quantos compreendem plenamente O que significa entrar na nova aliança Tornando-se um sócio do Senhor Jesus Cristo? Trata-se de uma das verdades mais preciosas Que já aprendi. Um ensino que deve ser assimilado. Um ensino que nos levanta o véu Que cobre as passagens das escrituras Antes envolvidas em mistério. É muito importante Que você entenda O que significa o mais da aliança Que foi cortado por você. O pão que foi partido por nós. Se você fez uma aliança com Deus Por meio de Jesus Precisa entender Como ela se aplica na sua vida diária. E se você ainda não fez Uma aliança com Jesus Faça-o agora. A palavra de Deus diz que Quem recebe Jesus e crê no seu nome Será salvo. Decida hoje mesmo Entrar em aliança com Jesus Que Deus abençoe você E até amanhã E nós vamos continuar falando A respeito desse Deus de aliança E qual é A nossa garantia E o nosso compromisso Os nossos direitos E os nossos deveres Como alguém que tem Uma aliança com Deus Por meio de Jesus Até lá Tchau Tchau Tchau